E aí Ah não é boa LMG velho, você perde muito em movimentação, tá ligado? É Eu sou nesse tipo, sei lá velho, eu sou muito ciado com SMG então Eu pego uma R e ela pode estar com os acessórios certinho Vou roxo aí velho Entendo que quando eu jogo de LMG Só não desculpe, eu fui bem meu, porque tipo Vou roxar Vou roxar Pior que o feeling desse joguinho aqui é muito bom cara Se eu desarrumasse esse respawn o jogo ia ser 100% melhor A mecânica, a engine desse jogo é muito boa velho É então Mano, eu sei não Ele funciona bem, tá ligado? O problema mesmo é É igual eu falei, o TTK tipo assim Eu não curto muito o TTK abaixo desse jeito não Mas é É uma coisa do jogo, não tem como você reclamar Cada code é tão feio Tem gente que curte, tem gente que não curte Agora o respawn desse jeito aqui eu duvido que alguém goste É possível Ah mano, tipo o TTK desse jogo eu acho ok, tá ligado? Sim É igual eu falei, tipo Antigamente eu curtia muito Tipo o TTK muito baixo, tá ligado? Na época do BO1 lá Eu gostava pra caralho velho Mas hoje em dia eu não curto muito, sei lá porque É questão de gosto mesmo Mas uma coisa que eu odeia é o TTK muito alto, aí eu não gosto não velho Mano, eu estranhei demais É, eu também velho Nossa, eu entrei esses dias, eu baixei de novo Cara, eu não lembrava do code war ser daquele jeito não, cara A mecânica muda demais, gente E a gente nem percebe, cara Eu pensei que ia voltar lá bagaçando Mas mano, movimentação tudo tudo É muito diferente velho É É muito diferente Infeliz常 nos e dentre Em cima Fácil 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 Eu morri com um bot de 12, mano. Ai, cara, isso aí é foda também. Essas 12. Mano, é boa o LMG, cara. Você perde muito em movimentação, tá ligado? Isso é foda. É. Eu sou nesse tipo. Sei lá, velho. Eu sou muito viciado com essa MG, então eu pego uma R e ela pode estar com os acessórios certinho. Tô roxo, velho. Entendo, porque quando eu jogo de LMG, mano, não tem como ficar com... Não tem mesmo movimentação. Estranho muito. A parede já chega. A parede já chega. Nossa, peguei um V2 muito rápido aqui, né? Eu morri porque... Mano, até eu acertar o tiro no escudo do cara, velho. Eu vi e o cara me matou, mano. O cara de costa pra mim, velho. Vai tomar não. Isso é um bagulho que me deixa louco esse escudo aí, né? É muito chato. E salva muito, tá ligado? Também. Caraca. Uma vez eu tentei usar esse escudo aí, tipo, na frente mesmo, tá ligado? Porque compraram lá no chat, mano. Eu até aumentei o preço pra jogar com o escudo. Não tanca, velho, o bagulho. Parece que é bugado. Tipo, nas costas ele tanca, agora na frente. Nossa, que não soltei o V2. Também não joguei, velho. Eu nem vi que tava acabando. Eu nem vi que o teammate ficou 1,52, mano. Esqueci de jogar, velho. Boa. Tchau, tchau, tchau.